Episódio de hoje, bem-vindos ao Mundo da Lua. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Tateleba. Boa noite, Ney. Está iniciando mais um programa Ney Nunes. Hoje é uma noite muito especial. De certo que é, hoje é o aniversário do Lucas. É, e como fazemos todos os dias a esta hora, vamos dar os nossos votos de felicidade a todos os aniversariantes. É um dia especial para quem está completando mais um ano de vida, não é mesmo? Aqui vai o meu abraço, o nosso abraço. Ney Nunes deseja a todos vocês muitas felicidades. A você, Terezinha da Vila Coacó, sua filha Vanessa deseja-lhes muitas felicidades. O meu amigo China do Tatuapé, que hoje completa 43 anos. Parabéns, China. Espera só um pouco, Ney. Espera só um pouco, Ney. José Augusto de Caim. Lucas! Lucas! Você está aqui, Lucas. Lucas! Onde é que você está, hein? Aqui você também não está. Lucas! Lucas! Espera só um pouquinho, Ney. Seu Orlando, o Lucas está aqui? Aqui não está, Ney. Eu não estou com tempo para piadas. O senhor sabe onde está o Lucas? Ele saiu com os pais, não é? Para comprar o presente dele. Ai, não. Não, mas calma, Rosa. Logo eles voltam. Olha isso aí. Não adianta reclamar, filho. Você não se decidia se queria bicicleta ou videogame. Nós ficamos horas naquela loja. E você não quis o jogo que a gente podia comprar. Não tinha o jogo que você queria. Tinha sim. Não tinha. Você não ouvia o vendedor? E mesmo que tivesse, a gente não podia comprar. Eu já disse mais de mil vezes. Dinheiro não nasce em árvore. Ah, né? Lucas! Desculpe, mas vem aqui, Lucas. Calma. Pronto, Ney. Pode falar. E o último aniversariante desta noite é o nosso amiguinho Lucas Silva Silva, que faz dez aninhos. A nossa ouvinte, Rosa de Souza, deseja-lhe muitas felicidades, saúde, paz e amor. Parabéns, Lucas. Feliz aniversário, Lucas. E aí, gostou? Vixe, que cara, Lucas. Creto, me deu um trabalhão pra te fazer essa homenagem e você é gentil. Você parece que veio no mundo da rua. Ih, Rosa, não liga não. Ele tá assim azedinho porque não deu pra comprar o presente dele de aniversário. E nós caímos na besteira de comprar um disco pra Juliana, menina. Mas também até eu ia ficar baixada. Ah, eu não tenho culpa se não dá pra convidar os colegas dele pra festinha, né? Dá sim! Não dá, não dá e não dá. Você está de férias. Foi você que escolheu nascer em janeiro por mim. Você ficava mais um mês na minha barriga. E está na hora de você tomar banho, Lucas. Eu já tomei banho hoje. Ai. Sim. Meu bem. Você ouviu, meu bem? Ah, então explica pra ele. É que você vai vestir roupa nova. Tem que tomar outro banho. Ah, né? Juliana, abaixa o volume dessa coisa. Já sei, já sei. Não tem que tomar um barriga. Venham todas me danjar. Ruli, ruli, gali, gali, samba, rock, funk, jazz. Eu sou eu sou eu, sou eu, sou eu. Não acredito, que liga! Ai, pessoas! Ai, que pessoas! Que liga! Não quer seja convencido, mas cheguei na perfeição. Somos os Pink Bad Boys. Oi, seu Rogério! Oi, Adriane! A Juliana tá lá em cima! Oi, Lida! Não fica triste, vai ser que tá chateado? Não tô chateado porque o Luca tá chateado. Ah, mas ele tem que aprender que não pode ter tudo o que quer, Rogério. Ah, se eu pudesse... Ah, mas um dia você vai poder. Tudo, tudo. Peraí, Dani! Ah, vai logo! Oi! Ai, meu Deus! Ah, o chantilly do bolo azedor e os salgadinhos estão congelados! Que fome, meu bem! Ah, o chantilly do bolo azedor e os salgadinhos estão congelados! Ufa! Ainda bem que é só isso! É só isso! É só isso! Mas, dona Carolina, a senhora não disse que era pra eu descongelar? Eu disse, Rosa! Eu disse os salgadinhos e não o bolo, Rosa! Mas não foi isso que a senhora falou, não! E agora? Agora? Agora tá tudo perdido! Ai, como eles são lindos! Maravilhosos! Lindos! Maravilhosos! Nem tudo está perdido, Carol! Como não, Rogério? Os convidados vão começar a chegar e eu não tenho o que servir! A Rosa faz mais uns sanduichinhos e eu vou comprar um outro bolo! E a gente pode ir disfarçando até o salgadinho amolecer, né? Então eu já vou indo! Alô? Oi, Tia Mali! Tá! Obrigada! Tá! Mãe, é a Tia Mali! Estão atrás, 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 atrás! Vamos lá, filha! Alô! Oi, Mali! Tudo bem! Sei, sei! Ah, é? Nossa! Mas o seu chofer trabalha à noite? Que chique, hein? Não injustou! Ai, Lucas, para! Sei! Ah, não! Mas não tem problema! O Diego e a Gisela podem dormir aqui, né? Ó, a Júlia trouxe uma amiga dela e ela nem trouxe o presente! Ai, Lucas, para! Vai abrir a porta pra mamãe! Vai, filho! Aham! Ah, né? Sei! Lucas, abre a porta, filhinho! Olha, seu aniversário, filho! Aham! Feliz aniversário! Sei! Ih, que isso? Que cara é essa, menino? Dá um beijinho pra boboa depressa! Ih, a mamãe chegou! É, ela não vai falar nem você, então! Tá bom! Olha aqui o que eu fiz pra você! Ai, mãe, que delícia! Mãe, a sua filha, a Marília, ela não podia dar um jeito de vir, né? Marília! É, eu gostei! Eu trouxe um presente pra você! Olha! Olha aí, você já ganhou um presente! É pouco, mas é de coração, viu, filhinha? A Marília, Marília, Marília! 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 Foi a vovó que fez com todo amor e carinho pra você, viu? Não, não é pra você não, filhinha, filha! Tio Neto, filho, eu agradeço! Mamãe, eu agradeço! Obrigada! Filhinha, você vem! Lucas, abre a porta pra mamãe, filha! A tia Chuchu vem! Não, Lucas, ela mora muito longe, em Paris! É! E aí, o tio Dudu? Tio Dudu? Não sei, Lucas, não sei! Mas a tia Roberta vem, né? Ah, vem! Vem e vai trazer um presentão, você vai ver! Metida do jeito que ela é! Lucas, espera! Sei, sei! Peraí, peraí, Lucas, espera que eu vou me trocar! Ela é! Sei, sei! Não indica! Não é uma casa, tá bom? Beijão, filhinha! Tchau, tchau! Com licença, filhinha! Por favor, entre, fique à vontade! A casa é sua! Obrigada! Eu tenho impressão que eu conheço a senhora? Ah, mas eu moro aqui do lado! Foi o senhor Orlando que me convidou! Era muito amiga da dona Vitória, que Deus a tenha! Sei, a senhora deve ser a dona... Dona Lila, você! Eu! Não, 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 não! A senhora me chama de você! Ai, claro! Imagina! O meu nome é da Lila, até os meus alunos me chamavam de Lila! Muito prazer, Lila! Ivone, eu sou desprecada! Obrigada! E aniversariante? Oi! Aniversariante! Oi! É o presente de menina! Pai! Oi! Tá pronto o telescópio? Quase! Mas é pra hoje, né? Claro que é, né, filho? É que o meu presente vai ficar pra outro dia, né? Isso não se faz, hein? Ah, eu sei! E aí, Rosa, você acha que vai dar certo? Ah, eu sei não, do que eu vou gerar as coxinhas tão meio murchas, né? Mas talvez melhore quando eu fritar. Se Deus quiser, né? E aí, Lucas, chegou mais alguém? A dona Lila! Trouxe o presente? Trouxe! Pra Juliana! Que lindo! Adorei o presente! Muito obrigada! Que bonitinhas que elas são! São lindas, né? Mas sabe que tem uma coisa, faz muito tempo que eu não entro aqui dentro... Mudaram a decoração da casa, não mudaram? Mudaram? Olha, olha quanta fotografia aqui na escola! É o meu gênero, ele adora tirar retrato da gente, uma mania dele! Olha aqui a família toda reunida! Que bonita! Não olha não, pelo amor de Deus, sem... Não olha não, tá muito bem, tá muito bem nessa foto! Agora aqui vem a ver as minhas três meninas, a Carol e a Nina, a Juju e a Maria, e essa sou eu quanto jovem! É linda! Aqui o meu gênero, com a irmã Roberta e o irmão Eduardo. Uh, esses três eu conheço desde que eu era pequenininha! Olha, já vem a ver a Roberta, com o marido do engenheiro, com os filhos do casal! Essa então, teve sorte, né? Marido trabalhador, tão bem de vida! É, mas a minha filha mais velha também tá muito bem de vida! É, o marido dela, o meu gênero, tem um grande restaurante de frango assado e polenta! Mas isso é argentino! É argentino! E a senhora sabe que eu acho os argentinos elegantes! Eu também! Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho! A minha filha, a Cacila Juju, uma pianista de renome internacional! Sei, que chique! E essa minha do meio! Ai, por isso! Caramba, muito bom, muito bom, muito bom! Fica à vontade, viu? Vem aqui, linda, vou mostrar o resto das... E aí, Lulão, não fica assim, não! Aniversário não é só pra ganhar presente, não! É? E pra que que é? Ah, é... É uma comemoração! Você vai fazer dez anos! E daí? Mas aí, dez anos só se faz uma vez na vida, filho! É... E, doutor Rogério, eu vou me vestir porque desse jeito eu não posso servir as visitas! E aí, eu vou me vestir! E aí, eu vou me vestir! E aí, eu vou me vestir! Oi, linda! Oi, Lulão! Tudo bom, Gisele? Vai lá, a Juliana tá lá na sala! Tá lembro! Eu vou utilizar essa! Aí, nunca me engano! Ô, Diego! Cada vez que eu te vejo, essa receta maior, menino! Parabéns! Ah! Que lindezas! Tudo bom? E aí? Ai, tá bom! Pensei que isso eu não tivesse! Você acha que eu não vinha no aniversário do afilado mais lindo que essa tia pode ter? Três! Você tá linda! Olha! Olha quem fala! Vai! Quem gostou mais fofo? Você! Vai! Foi aqui! Nossa, como a Malê é louca! 24 cuequinhas! Justo que você precisava, hein, Lucas! Mas agora, o meu presente! Surpresa! Pra você! Não vai, Diego! Não precisa responder! Que absurdo! Coro de Jacaré! É! Sim, é! Como que a senhora pode comprar uma coisa dessas? Mãe, mãe... Mãe, mãe... Mas, foi! Fica nisso! Fica nisso! Muito ansado dos bichinhos! Fica nisso! Fica nisso! Fica nisso! se estão vivos e pessoas como a senhora não comprassem isso. É, então a senhora... Vem cá, vem, eu vou ficar. Ai meu Deus! Ela não viu isso sobre esse preço, né? Só que são animais e extinção. Isso é um crime. Calma, calma. Você tem ideia quanto tempo eu fiquei escolhendo um presente por um cidade que eu mais... Boa noite, Sônia Roberta. Foi um trabalho desgraçado, foi uma coisa cara. E aí pai, tá pronto? É claro que tá pronto, é claro que... O que que é isso? O que que foi? Vai botar. Pai... O que que é? O presente dela fez uma pequena sensação. Oh pai, por que que eu sempre acabo fazendo tudo errado? Meu Deus do céu! Olha filha, se eu soubesse, eu já tinha contado pra você quando você era pequena. Que que o senhor quis dizer com isso, meu pai? Poxa! Nada, nada, nada não. Olha, me ajuda aqui com esse bruxo, vai. Ih, que isso? Me ajuda aqui. Tá bem que tem o presente do senhor, viu? Que o... Asperado, viu? Ih, mas é bonitão, hein? Ah! Que é isso? Que é isso? Ai! Que é isso? Que é isso? Qual o caso você... Você tem ideia do que você acabou de fazer, meu filho? Não, não, não. Não foi culpa dele, não foi. Não foi culpa dele, não foi. Não, não tem aí. Não, mas olha aí, olha aí. O telescópio do Lucas tá totalmente destruído. Não, pai, fica calmo, peraí. Fica calmo, não, calmo. Você vai dar um jeito. Dá pra consertar. Eu não vou dar jeito. Hoje, hoje, você acha que eu posso dar jeito? Olha aqui, a lente, a lente, a lente. Destruído, a lente. Nunca não pode ficar sem presente. Eu trouxe um presente, tá? Tá dando tudo errado. Olha, desgraça pouco que é bobagem, meu filho. Droga. E agora? O que que vai ser? Não, peraí, 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 peraí. Eu tô tendo uma ideia. Eu tô tendo uma ideia. Eu juro que é uma boa ideia. Pai, eu sei de uma coisa que você pode dar com o Lucas. O que é? Traz, Bernardo! Vem, Vanessa! Vai correndo dentro do... Foi uma ótima ideia, né? Ai, tomara que o Lucas goste. Ó, não vai deixar cair essa bandeja, hein, Rosa? Claro que não, né? Eu também dei um fora, minha filha. Imagina só. Da meia de lã em pleno verão, isso é presente que se deu com uma criança. Eu acho que eu tava meio atrapalhada, viu? A meia estava atrapalhada? A meia tá... Como assim? Desculpa, dona Ivone. Eu não perco o costume de corrigir o português de pessoas. É, uma vez professora, sempre professora. Mas eu não sei que eu tava errada. Eu vou explicar pra senhora. Olha, a gente diz, eu estava meio atrapalhada. É um advérbio sem gênero. E mesmo sendo mulher, a gente diz, eu estava meio atrapalhada. Eu acho que eu tava completamente atrapalhada. Oi, oi, oi. Faz o suco pra vovó, tá? Emily. Se você levava na loja, trocava. Não, vamos esquecer essa história. Vai, não foi tão sério assim. Me ajuda aqui com a mesa, eu tô atrasada. Tá bom. Você acha que tá bom? Ai, tá tudo tão cheiroso, tão gostoso. A nossa Taperibay está apresentando... Cuidado com a bandeja, hein, Rosa? Deixa eu juntar o meu caprichado. Ai, eu vou não fazer. Gente, o que foi isso? Nada, não. É só a rosa e a bandeja. Elas nunca se deram bem. Bem, não seria melhor a gente apagar logo as velhinhas? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E o que é? É o clipe? É o clipe! É a hora! 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 É o clipe! Vamos tirar uma porta aí! Vamos tirar uma porta aí! Vamos tirar uma porta da família Doutoros. Vamos trocando a mão do jeito aqui. O avô está com esse super presente, certeza, do neto mais querido dele. Que legal. Além desse, tinha outro presente que eu estava fazendo para você, mas acontece que esse outro não ficou pronto. O telescópio? É isso mesmo. Mas esse aqui, esse aqui é muito especial, mas especial demais. É uma coisa que eu tenho já há muito sangue no meu mar. É difícil. Eu comprei para dar de presente para a tua tia Roberta. Mas como a sua tia Roberta, ela sempre foi muito estabanada, eu achei que ela podia quebrar. Olha, na verdade, eu comprei isso aqui, foi para mim mesmo, só que eu nunca tive a coragem de usar. Mas agora ele é todo o seu. É, que tal? O que é isso? O que é isso? Um gravador. Que antigo. O que ele vai fazer com isso? Olha, gravador, não é só para ouvir música, não. Você pode gravar a sua voz aqui, você pode contar histórias, olha, você pode inventar. Como que funciona? Como que funciona? É um microfone, você pega aqui e você, olha, pluga o microfone aqui, entendeu? Depois é só apertar esta tecla e pronto, tudo pode acontecer. Eu vou gravar o meu diário. Ihhh, grande ideia. Todo mundo lindo, Rosa, você não está dando para ver seus dentes. Isso aqui, atenção. Alô? 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 Alô, alô? Planeta Terra! Esta é a primeira edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do Mundo da Lua. Hoje é um dia muito especial, porque é meu aniversário. Eu estou fazendo dez anos e é o dia mais feliz da minha vida. Alô? Alô? Alô, filhinho... Deixa ele! Só se faz dez anos, uma vez, na vida! Olha o seu fio disco dos Big Bang Boys! Não, não! Que que sim, meu amor! Trata-se de um verdadeiro atleta! Eu quero um problema! De alguma surpresa pra você? O que é? Surpresa é surpresa! Pronto, Ney, pode falar! A nossa ouvinte Rosa de Souza deseja muita felicidade, saúde, paz e amor para o nosso amiguinho Lucas Silvi Silman que é o feliz ganhador do nosso fabuloso sorteio! Lucas? É, é sim Lucas! Lucas Silvi Silma é o verizar o que ganhará da Radi Táperebar um súper video game de última geração A campainha, será que é algum confinado? Claro que sim, a festa do Nunca já vai começar! Oi, Nunca! Oi, Nunca! Oi, Nunca! Capaí, Capaí, Capaí! Que susto que não sei que vinha! Que susto que você queria? Que susto que você queria? Capaí! Capaí, Capaí, Capaí! Boa tarde, querida! Meu Deus a você! Muita saúde, paz, alegria... Muita ideia do que você tem! Oi, amor! Acontece o evento mais importante! Atença, minha gente! Será o filhado mais lindo que essa madrinha pode ter? Surpresa! Tchau, tchau, tchau! Essa você é louca! O presente do seu morango! Rua! Ai, amelie! Ela não vai jogar roja também? Tocainha! Tocainha! Sem vocês, ainda falta mais um presente! E agora vamos todos nos divertir! Atenção, atenção! Tá chegando o gol! Parabéns! 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida, já deixei a morrer. Peguei! Peguei! E aí? E aí? Conrado? E aí nada? Conrado? Filho, vamos pra casa? Lucas, vem dizer tchau pra sua avó, vem. Tchau, mas que horas são? Já é tarde. Rizela, o chauffeur tá aí fora, esperando, menina. Tchau. Você não quer um bolo? Não, não, obrigada. Ah, vou indo também, também. A senhora não quer que acompanhe a senhora em casa? Não, obrigada, não é necessário. Muito prazer. Até logo. Que dê-me um presentinho. Um bom prazer, feliz aniversário. Tchau, tchau. A gente também já vai indo. Tchau, meu irmão, meu pai. Tchau, tchau. Tchau. A senhora não quer uma carona? Querida, eu vou com as crianças. É, né? Ô, Gisela, anda, menina. Eu tô aqui, vó. Ah. Onde vocês estavam? Ah, a gente foi levar a Daniela na casa dela. Vambora, filhos, vem. Vambora. 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 Tá lindo. Valeu, vambora. Lucas. Essa tua madrinha aqui errou no presente, né? Mas eu gosto tanto de você. Tchau, meu gato. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha o que eu achei ali no chão da entrada. Deve ter caído da caixa postal, né? Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver da Juju. Olha aqui. Que lindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olá, Lucas. Tá bonito mesmo, hein? Tá vendo? A tia Juju não mandou um presente, mas mandou um cartão lindo, hein? É. E tem um selo lindo lá pra sua coleção. Tchau. Tchau. Tchau, Lucas. Ai, gente. Ai, Rosa, vamos deixar isso pra amanhã, vai? Não. Juliana, Lucas, vamos deitar. Tá tarde, gente. Tchau, boa noite. Tchau, Rosa. Ah, Juju mandou um cartão pro Lucas. Ai, deixa eu ver. Gente, que cartão bonito. Eu também vou dormir. Mas que noite atribulada, não? É, vamos dormir que amanhã é outro dia. Dudu, hein? Não deu as cara. Olha, tá bom. Esse seu irmão, ele é um tio desnaturado. Pelo menos podia ter ligado, né? Pra dar os parabéns pro menino. Esse, sim, é que vive no mundo da lua. É, vai ver. Ele esqueceu do aniversário do Lucas. Você gostou do gravador. Fala a verdade. É. Oi. Oi. É, você não ganhou muito presente, né? É. Obrigado. É, eu sei que você queria uma dessa aí. Tá praticamente nova. Só tá faltando um lápis. Olha que irmã de ouro que você tem, hein? Mas agora vamos dormir? Tchau, Lucas. Boa noite, meu filho. Tchau. Parabéns. Você precisa decidir. Se você vai querer o videogame... Aquele... Ou a bicicleta, hein? Tá bom? Tá. Boa noite. Feliz aniversário. Fica aí, filho. Deve ser o seu tio Dudu. Ei, pessoal! Ei, pessoal! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Calma, calma. Mas, Geraldo, vim de tiro? Não, seu olho é do seu filho Dudu. Olha aí, ô. Sabia que você ia esquecer, Dudu. É claro que não, Roja. Você deve estar, por favor, eu vou buscar um pedacinho de bolo. Mas isso é hora de aparecer. Mas sabe o que é uma grande falta de educação chegar na casa dos outros na calada da noite? Como se fosse uma assombração. E aí, seu Lano, tudo certinho? Intinhoso, soberbo. E aí, Juliana? Ih, ela já dormiu, agora a casa pode cair, que ela não acorda mais. E aí, Luca, não vai abrir seu presente? Por favor. Ele deve estar com medo de se decepcionar. Depois das coisas que ele ganhou. Vai, coragem aí, meu Ardo. Boa noite, seu Eduardo. Aqui, seu, o quê? Vai, Laura. Juliana. É... O que é isso, gente? Ó, é um táxi. Com licença, hein? Roger, vem aqui um minuto. Com licença, com licença. Lucas, nananana. Vem cá. Lucas, tô chamando. Lucas, não vai ligar esse jogo agora, não. Vai pra cima. Ah, né? Sobe, vai. Tchau, Dudu. Não, não, não. Eu não posso acreditar. Não posso. Esse mundo tá perdido. Quando é que você vai criar juízo, meu filho? Ah, seu Orlando, deixa aí. Ah, vocês não sabem quando, mas eu sei. Sabe quando? É quando as galinhas criarem dentes. Bom, tchau então, hein? Obrigado, Dudu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volta, viu? Tchau, Lucas. Tudo de bom pra você nesse seu ano de dez anos. Que todas as suas fantasias se realizem. Tchau, tchau. Tchau, Dudu. Obrigado, Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Valdô. Vai pela sombra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.